Por fora amigo, vem Gustavo, pra fazer outra passagem, o primeiro colocado, o Alisson ficou, batida forte, agora sim, bandeira verde, vamos que vamos, vai acendendo as luzes, sobe o giro dos motores, vai ser da largada, é agora, vamos lá, atenção total, pé no porão, vamos embora, o primeiro ficou hein, o primeiro colocado, o Alisson ficou, batida forte, a batida forte, Alisson e André Silva, eles estão fora da prova, batida forte de mais problemas, o Alisson não ergou, detalhe é o seguinte, tá aí uma coisa que pode acontecer no real, né, pode acontecer no presencial, é um carro ficar parado no grid e vira um piloto de trás, encher a traseira que foi o que aconteceu, a vítima da vez foi o Alisson, que algum problema deu, ele não conseguiu largar, e o André Silva acabou não percebendo o carro parado, batendo fora da prova, vamos pra relargada, pé no porão, vamos embora, é, o Vitor Roldan acelerou bem demais, vem colado, tenta pegar o vácuo, já coloca de lado e tenta por fora, vem Vitor Roldan pra fazer outra passagem por fora, pra assumir a primeira posição, vem Vitor, segundo JP Garcia, terceiro Gustavo, Spudnik é o quarto, o quinto é Léo Maltes, esses são cinco primeiro, Léo Maltes, Renan Castro, agora é a vez do Rafa Huck, colocar de lado, vem no vácuo, olha o Renan, o Rafa Huck fica lado a lado, os dois pilotos, Alfa Tauri e Red Bull, Alfa Tauri e Red Bull, vem com tudo e acabou rodando o Renan. cai pra nona posição, décima posição, Renan, vai na Zebra, vai na Zebra, indo uma tocada limpa, acelera, o Gustavo toma posição, o Vitor Roldan aproveita, faz o bloco, passa essa tapecacia, completa a volta, em primeiro lugar e aproveitando e abre o DRS. É isso aí, fez bem, fez bem, abriu a asa, vai por dentro e vai por fora, vai colocar por dentro, vem que vem o Gustavo, pra fazer outra passagem, Gustavo Ferreira. Olha, uma pancadaça, amigo, rodou uma pancada daquelas na curva da entrada da reta dos boxes, cara. Rafa Huck tava fazendo uma grande corrida também. Tava, brigando lá na frente. Brigando lá na frente, brigando ir pra pódio. É, então, ele pode ser paga de dois vezes, né? Ou ele para nos boxes e os companheiros, os mecânicos não tocam no carro, ou ele abre o círculo segundo na pista e não largou bem. Não largou bem, pelo contrário, relargou muito mal, o Tony já veio e colou. Não abre asa, não. Aí vem no vácuo, com o pneu vermelho. Vem com tudo, vem por fora pra fazer outra passagem. Por fora, amigo! Tony Peterson pula pra segunda posição. Tá com o pneu vermelho, é isso que ele precisa fazer. Voar! Disparar pra cima do Vitor Roldan. Pode ser agora. Vem, Tony Peterson. Vem se aproximando, abriu a asa. Vai por dentro, vai por fora. Coloca o carro por dentro. Vem, Tony. Vem pra fazer outra passagem. Ah, sumi a primeira posição. Eu não sei não se esse pessoal de amarelo vai chegar no final. E o Roldan passou, hein, Fábio. Foi por isso que o Tony errou. O Roldan passou, é o primeiro, o Tony o segundo. E aí, pra alegria do JP, o Tony toma a punição. E essa punição do Tony não tem como devolver, não, amigo. Essa ele carrega pro final da corrida. Vem pra vitória, Vitor Roldan. Vem pra vitória, Vitor Roldan. E o Garcia tomou a punição, Fábio. Toma a punição, aí complica tudo. Aí complica tudo pro Garcia. Vem, Vitor Roldan. Vem pra vitória. Vem pra vitória, Vitor Roldan. Vem pra vitória, Vitor Roldan. Vem se o grande prêmio do México. Passa a Roldan. Passa Gustavo. Passa JP Garcia. Já que mesmo com essa punição conseguiu ser terceiro. JP Garcia. Acabou com a mochila do Tony Isso que tirou essa terceira posição do Tony Que arriscou e fez bem Botou fogo na corrida Tá aí, ó Vitor Roldan, o vencedor Gustavo, o segundo JP Garcia, o terceiro Tony Peterson, o quarto Leo Maltes, o quinto Scudinic, o sexto Alancadu, o sétimo Jordão, o oitavo Guilherme Criu, o nono Renan, o décimo Requiem, o décimo primeiro E o Felinto na décima segunda posição Ele que foi o último piloto ali a completar E fez a volta mais rápida Um 18 para 169 O Rafa Hulk, o Adriano, o Ricardo O Portugão, o Alisson e o André Silva Ficaram fora da prova Tá aí, então o resultado